Pelo carinho, teu amor, pelo cuidado que tens por mim Toma minha vida em tuas mãos Meu coração vem transformar em Cristo um novo ser Todos juntos, cada vez mais Cada vez mais Quanta esperança Santa harmonia Ouço uma voz me chamar Voz de perdão Brilho celeste Então Toca minha face Pensa na lei, declara o seu amor Tu és minha luz E agora como resposta de gratidão, você derrama ainda mais o seu coração Eu te agradeço Querido Jesus Amém Amém Continuando esse momento de louvor Cantaremos juntos o hino Tu és fiel Em agradecimento a fidelidade de Deus Em todos esses anos Estendendo as bênçãos Provendo meios para que o curso de pedagogia E a educação de tantos Fosse 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 dada continuidade Nesse momento a gente pode continuar declarando a fidelidade de Deus Abrindo nosso coração E cantando todos juntos E cantando todos juntos Ó Deus Ó Deus eterno Teus filhos Sabem Que não Falharás Nunca Mudaste Tu Nunca Faltaste Tal Tal Como Era Assim Sempre Se Você sabe Dividir vozes Divida Tu És fiel Tu És fiel Senhor Tu És fiel Senhor Dia Após Dia Tu As bênçãos Nos Dás A Tua Mão Nos Sustenta E Nos Guarda Sim Para Sempre De Deus Fiel Serás Muito bem, podem se assentar Alô, alô, mais uma vez Muito, muito boa noite a todos Com muita alegria que nós recebemos a todos vocês Uma recepção em conjunto O NASP como Centro Universitário Adventista de São Paulo A igreja do NASP Uma honra para a gente receber todo mundo Vocês já sabem o que está acontecendo aqui Estamos celebrando nada menos que 50 anos Da Faculdade Adventista de Educação E essa é uma data que precisa ser celebrada Não apenas pelo aniversário em si Muito mais do que isso Pelo significado Pela influência desse curso Para a educação Adventista em todo o Brasil E por que não dizer, pelo mundo Então nós louvamos a Deus E o que a gente está fazendo aqui Não é outra coisa Se não louvar e agradecer a Deus Pela existência desse programa da igreja Que se desenvolve aqui já há 50 anos E a celebração não poderia ser menor do que essa Temos hoje a programação com Arautos do Rei Amanhã pela manhã Nos cultos pela manhã Começando o primeiro culto às 8h30 da manhã Depois às 15h para as 11h Teremos continuação dessa programação abençoada Convidamos a todos que estejam completamente integrados E participantes de cada momento da programação Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe a cada um Assim como estamos Vamos elevar a Deus uma prece Santo Deus, muito obrigado Porque no teu infinito amor Tu proporcionaste para nós Um curso que completa 100 anos Na formação de professores Para educação e para redenção Queremos pedir que teu Santo Espírito Continue conosco Neste culto de gratidão Que tudo que for apresentado aqui Que for realizado Todos os nossos gestos Sejam de gratidão a ti Por todas as bênçãos Que recebemos das tuas mãos Muito obrigado pela semana E que este sábado Seja um dia de fato Restaurador É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém Amém. 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 E ganhou é muito mais que as lutas, que as dores, que o pranto é a morte. Concedo Tua formação, o plano regeneração foi pra você sem merecer. Te fiz herdeiro, o plano regeneração foi pra você, eu escolhi, te faço herdeiro. O plano regeneração foi pra você, eu escolhi, te faço herdeiro. Anúncios mortais em exultação. Ele é o rei da glória, ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Pede Jesus voltar. Amei. 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 E aí Nesta noite junto com vocês Voltou, voltou Mas vamos dar um tempinho Até tudo voltar ao normal Voltou já? Ah Já que quebramos aqui os protocolos Nós vamos aproveitar para nos apresentarmos de forma breve Para quem sabe aí alguém não nos conheça Nós temos lá no nosso som Está escuro Mas nós temos uma pessoa fundamental Para que o som chegue para vocês bem Que é o Victor Bahia Se vocês puderem dar uma salva de palmas aí Ou uma saudação Joutado Como vocês preferirem Obrigado Vitinho Sempre conosco E aí, quem mais está aqui do meu lado? Aqui já é a minha casa Já cantei aqui muitas vezes E hoje Que privilégio Para quem não sabe eu sou pedagogo Então estou cantando Para o meu pessoal Eu sou o Fernando Santos E eu canto o primeiro tenor Que honra Estarmos nesta noite Maravilha E aqui ao lado Fernando também Fernando Menezes Muito bom estar aqui com vocês Nesta casa de oração Mais uma vez Deus abençoe a todos vocês Eu sou o Fernando Menezes E eu canto o segundo tenor Muito bem Eu sou o Fernando Brincadeira Três não dá, né? Dois é o limite Não é Fernando Eu sou o Éder Ferreira Já estivemos aqui nessa formação Essa é a trigésima formação Do quarteto Arautos do Rei E tem sido um privilégio Fazer parte desse ministério Sou o mais novo Entre esses jovens valorosos Mas é muito bom Quando nós nos reunimos Com o povo de Deus Para louvar o seu nome E eu espero que essa noite Não seja diferente Vamos continuar louvando Como disse Éder Ferreira E aqui eu canto Barítono Que privilégio Estar com vocês Me sinto muito feliz Por voltar a cantar aqui E meu nome é Robson Rocha E eu canto baixo Muito bem Que voz, né? Fiquem tranquilos Os homens Que quando a gente chegar no céu A gente vai ter uma voz assim também Só a eternidade, né? Depois que o Robson fala Não sei nem como falar mais Vamos cantar então Vamos, vamos cantar Afinal, em Cristo nós somos Somos todos um Então pronto, vamos lá Estamos felizes porque ele nos trouxe até aqui Vamos louvar Somos um Quem souber canta junto, tá bom? Se souber, pode cantar junto Gente, ele falou que é o mais ouvido do grupo, né? E tal, mas... Mas é uma faixa Não parece A faixa da idade Mas depois assim A gente vai 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 Com o que é o mais ouvido do grupo, né? Neste tempo em que os homens se afastam Por barreiras que constroem Sem sentir Desprezando o amor Abafando emoções Viva em triste solidão Dá-me tua mão Vem comigo, irmão Em Cristo não pode haver divisão Dá-me tua mão Vem comigo, irmão Em Cristo somos um Somos um Somos um Em Cristo somos Somos um Somos um Somos um Em Cristo somos um É preciso vencer as barreiras Diferenças que existem entre nós É preciso de toda maneira Cantar uma só voz Vamos, pois, semear a bondade Um sorriso que conquista afeições Revivendo o amor Libertando emoções Pela força do Senhor Dá-me tua mão Vem comigo, irmão Em Cristo não pode haver divisão Dá-me tua mão Vem comigo, irmão Em Cristo somos um Somos um Somos um Em Cristo somos todos um Somos um Somos um Em Cristo somos um Somos um Somos um Somos um Em Cristo somos todos um Não somos um Mas, mas, mas Cristo nos Somos um Somos um Em Cristo somos um Somos um Somos um Em Cristo somos um Em Cristo somos um Amém 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 Não é que minhas cores nunca puxaram Pois quantas vezes peço e recebo Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai impedir E sorrir me alegrar Eu posso confiar Por todo o tempo Meu Deus comigo está Eu quero me lutar Em Cristo eu tenho amadas Não tens as tempestades Segura e escondido Do Senhor tenho paz Eu posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança Renascer Tu tens o universo Em tuas mãos Quem poderia me roubar Eu tenho tempestade Eu tenho tempestade Não me alcançará Se estou contigo Tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu tenho paz Senhor é escondido, o Senhor é óbvio Mas não posso entender No meio do deserto Eu não deixo a esperança de nascer Tenho paz Tenho paz Amém, amém, amém Muito em breve nós teremos essa paz Porque só falta um pouquinho mais para encontrarmos com o nosso Jesus Mais uma vez escureceu Que o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lado Vamos com a gente Oi, adeus Minha versão Isso é isso Aê Coração Foi um pouquinho Tão como eu Eu vi Jesus dizer É só um pouco mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais A intimidade Amor real 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 Vem desistir, Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais, um pouquinho mais Confiei em ar e te buscar A dor real, a um rio de paz A um céu que Deus chamou de mar É só um pouco mais, um pouquinho mais Confiei em ar e te buscar A amor real, a um rio de paz A um céu que Deus chamou de mar A um céu que Deus chamou de mar Nós estamos vivendo um final de semana muito, muito especial E estamos nessa noite aqui para agradecer a Deus Amanhã também Um sábado de gratidão a Deus Quando eu cheguei ali atrás O quarteto estava cantando Eu não me esqueci de ti Quando eu terminei o ensino médio Em 1990 Diferente dos meus irmãos Eu tenho vários irmãos pastores Eu não tinha decidido fazer teologia E fui morar Na cidade de Belo Horizonte Onde meu pai trabalhava Dezoito anos Fui fazer O trabalho de vendas Meu pai tinha um escritório ali E fui Absorvido pela cidade Pelas coisas Que São tão intensas Naquela fase da vida Eu não tinha certeza do que eu ia fazer Eu decidi fazer Cursinho Para fazer vestibular Para psicologia Na época era a minha vocação Eu achava que era o que eu devia fazer Eu tinha vivido De zero a dezoito anos No sítio Interior do Rio Grande do Sul E De um dia para o outro Eu fui morar Exatamente no centro de Belo Horizonte Para quem conhece Rua São Paulo Esquina Com a Avenida Amazonas Bem centro mesmo Tinha muito barulho Tinha muito carro Tinha uma intensidade Da vida urbana E aquilo encheu Meus olhos De euforia Meu pai Trabalhava No ramo de venda De calçados E eu fui jogar Futebol Uma noite Com Um grupo de vendedores E uma pessoa disse Você é um bom goleiro Você deveria Ir jogar no cruzeiro Eu falei Olha Sempre me disseram Que eu era bom goleiro Ele falou Vamos fazer um teste Vai ter um teste E eu fiz um teste 1991 Mês de janeiro Havia uns 400 a 500 jovens Entre 16 e 18 anos Fazendo teste Para Serem admitidos ali E eu fiz o teste E eu fui admitido E eu comecei a jogar No cruzeiro Naquele time Jogava o goleiro Arley Do Goiás Lateral Zelão Macalé Depois jogou No Botafogo Jogava Luiz Gustavo O principal jogador Daquela geração Chama-se Ramon Ele é da Acho que está trabalhando Na CBF Como treinador Alguma coisa assim Fiquei uns meses Escondido Em treinar Um dia O Arautos do Rei Foi cantar Em Belo Horizonte Colégio Adventista Do Colorado Uns meses Antes O pastor Del Mirval Dos Reis Tinha sido Meu professor No ensino médio O capelão Capelão Do Iax Onde eu estudava E Antes da minha Formatura Ele foi chamado Para o Arautos do Rei No verão De 1990 Para 1991 E ele inclusive Não esteve Na formatura Ele já estava Em transferência Eu creio Que uns 5 meses Depois Mês de abril Maio Do ano seguinte Ele já era O tenor Dos Arautos do Rei E foram A Belo Horizonte Cantar Eu Soube daquilo E fui assistir Comprei um LP Felicidade Sem Fim O lançamento Da época E Levei para minha casa E tinha uma depressão Muito grande Uma dúvida Muito grande Uma 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 incerteza De que Aquilo que eu tinha escolhido Era o que Deus Tinha escolhido Para mim Eu trabalhava Juntamente Com outro irmão Meu pai Estava se aposentando Meu irmão Fazia As vendas No interior E eu fazia A venda Na capital Ele viajava Durante a semana E eu ficava sozinho No nosso apartamento E a noite Arautos Quanto mais Avançava a noite Mais a angústia Avançava em mim Como quem diz A escolha Não está certa Esse não é O seu caminho Deus tem algo Diferente E eu colocava A música Eu não me esqueci De ti Era um Três em um Um aparelho Daquele tempo De agulha Então eu deitava No chão da sala Virava as duas Caixas de som Uma de cada lado Simulando um fone Grande As duas caixas De som E deitava no chão Colocava uma almofada E eu tocava Eu não me esqueci De ti Se as ondas E a música Tocava toda Eu pegava a agulha De costas Levantava um pouquinho Acho que muita gente Não sabe o que é isso Se quer Levantava um pouquinho Voltava um centímetro 0,7 milímetros Que é a distância Da faixa E acertava no ponto E começava Lembra da introdução? Se as ondas E eu pensava As ondas da vida Estão me destruindo Por inteiro Estão me levando Para uma outra praia Eu perdi o caminho Aquilo me incomodou O ano inteiro No final do ano Meu irmão mais velho Me encontrou E disse Eu preciso confessar Uma coisa para você Eu Estou abandonando tudo O pai tem que achar Outras pessoas Para fazer Seguir com isso aí Eu também vou fazer teologia Eu era o quinto Dos cinco Que também fizeram teologia Isto Aconteceu Pelo ministério de vocês Nós estamos Celebrando Educação Nós estamos Celebrando Cinquenta anos Da faculdade de pedagogia Nós estamos Celebrando Uma das coisas Mais importantes Da nossa instituição E vocês foram Convidados Para cantar Aqui hoje A noite Vocês educam Também Vocês Ensinam Que é só Um pouquinho Mais Vocês Ensinam Que é bom Agradecer O texto Bíblico Que eu Separei Para nossa Leitura Os arautos Vão cantar Logo na sequência Talvez seja Talvez seja o texto Que eu mais Tenha utilizado Nestes últimos Anos Em qualquer fala Reunião Mensagem Culto Administrativo Com os alunos Na igreja Em qualquer lugar Efésios 3 20 Diz assim Ora Aquele que é Poderoso Para fazer Tudo Muito Mais Abundantemente Além Daquilo Que pedimos Ou pensamos Segundo O seu poder A Cristo Seja A glória Existe Uma foto Muito famosa Que é A foto De 12 alunos De umas Barracas 1915 A primeira Foto Do Unaspe 12 alunos E algumas Barracas Hoje Só pedagogia O curso De educação Que nós Celebramos Só esse curso Tem mais De 1200 Estudantes Só Pedagogia Eu deixo O meu abraço Aqui A todos Os ex-alunos Muita gente Que está assistindo Muitos 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 Que estão Vindo aqui Nesse final De semana Aos professores Aos pais Eu conheço Uma família Eu me casei Com alguém Dessa família Se mudaram De Mugimirim Compraram Uma casa Aqui na frente Na frente Da portaria E Ali Vieram trazer Os filhos Para a escola Pastor Márcio Dias Guarda Suas duas Irmãs Maria E Mercedes 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 Da primeira Turma De pedagogia A Denise Minha esposa É prima Dessa família Este efeito Aconteceu Por décadas E décadas As famílias Se mudaram Para esse entorno Vinham para cá Para levar os filhos Para estudar Para dedicar A vida A Jesus Para seguir servindo E nesta região Nós temos A mais populosa Região de Adventistas Do mundo A maior quantidade De escolas Adventistas Numa geografia Tão próxima Porque Deus É capaz De fazer Infinitamente Mais Do que nós Sonhamos Ou pedimos Veja Se você Não sonha Você não vai pedir A criança Envolvida Por toda Propaganda Pelo marketing Ela deseja Muitas coisas Mas ninguém Deseja O que não conhece Ninguém almeja Aquilo que ele Não foi Despertado A possuir A ter E Deus É tão bom Deus é tão bom Que ele nos dá Sem a gente Merecer John Leap John Bam Compraram Essa fazenda Dinheiro de herança Dinheiro de família Centenas e milhares De pessoas Doaram Apoiaram Em mil novecentos e quinze Algumas barracas Doze alunos Só pedagogia Que nós celebramos Cinquenta anos Tem em nossa instituição Este ano Neste mês Fechadas As matrículas Mais de mil E duzentos Estudantes Deus É tão bom Ele dá Muito mais Do que nós Conseguimos Imaginar E o que nós Não imaginamos Nós nem pedimos Mas Deus Nos dá Em sua bondade Sem Que nós Mereçamos E Deus Nos dá Antes mesmo De pedir Na minha circunstância Deus Já tinha Provido Enviar Os araus Do rei Para cantar Em Belo Horizonte Em mil novecentos e noventa e um Já tinha Provido Para que O LP Felicidade Sem fim Fosse produzido É tão interessante Lá em casa Quando eu E meu irmão Nos mudamos Para Belo Horizonte Nós Inclusive Tivemos Uma pequena Disputa De quem Ia ficar Com o Toca Discos Se ficava Lá na fazenda Onde a gente Cresceu Ou se Ia conosco Para o apartamento Em Belo Horizonte E aquele Três em um Da Sharp Foi Conosco Porque Deus Já tinha Provido Que aquilo Tocaria Sua voz No meu Ouvido Entendem Deus é bom Demais Ah mas a gente Tem dor Tem surpresas Tem fases Que está tudo Tão triste Tem momentos Que dá tudo Errado Tem Tem sim Este é o mundo Vivemos nele Ainda assim Deus É bom Deus se faz Presente Ao nosso lado Eu gostaria Que nesta noite Você Deixasse Brotar Do seu coração Essa gratidão É sexta O sábado Acabou de chegar Para nós Deus é bom Deus proveu Esse dia Nesta semana Na sua vida Alguém lhe fez bem Um professor Mande um whatsapp Mande uma mensagem Agradeça Deus é bom E nesta hora Eu gostaria de convidar Novamente aqui Os arautos do rei Hoje eu não assisto E não ouço Virando duas caixas De som velha Nos meus ouvidos Hoje eu sento E eu ouço Ao vivo O ministério De vocês Que tocou Meu coração Eu decidi Fazer teologia Ser um pastor Ouvindo arautos Do rei Eu nunca Contei essa história Em nenhum lugar É a primeira vez Que eu conto Sabe Como vendedor De sapatos A gente pegava Uma mala Naquele tempo Colocava as amostras Dentro da mala E eu andava Em Belo Horizonte E eu tinha um cliente No bairro Venda Nova Pegava um ônibus Demorava Com a minha mala Cheia de amostras Dos modelos Da estação seguinte Eu me recordo Como se fosse hoje Um dia Eu recordo Minha mente é assim A cor daquele dia A avenida O fluxo Eu fechei meu olho E eu cantei a música Eu não me esquecerei De ti Ainda que uma mãe Se esqueça E eu voltarei Pode parecer Pode Dar a entender Que vai demorar Voltarei Obrigado Arautos Vejam a extensão Do ministério De vocês Nós agradecemos Eu agradeço Vocês Nós agradecemos Os nossos professores Aos nossos pastores Nós agradecemos Esta escola Nós agradecemos Cantem Cantem para Jesus Com o coração Com a voz Com a vida De vocês Deus é bom E nós agradecemos Deus é bom E nós agradecemos Pela natureza Eu ergo um canto Em louvor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Pela paz Que sinto E por ter amigos Não canso de agradecer E louvar A ti Senhor Pois tu és tão bom Tão bom Tens me dado Que eu não mereci E no teu amor Eu recebo Antes de pedir Tua graça Me sustenta Tua mão Me orienta E eu recebo Esta Pois tu és Tão bom Pela paz Tão doce Que Jesus Nos trouxe Eu quero cantar E nunca cessar De agradecer De agradecer Pela alegria Eu trago no peito Gratidão Ó meu Senhor Pois tu és Pois tu és Tão bom Tens me dado Que eu não mereci E no teu amor Eu recebo Antes de pedir Tua graça Me sustenta Tua mão Me orienta E eu descanso E eu descanso Cuidado Pois tu és Tão bom Pois tu és Tão bom Tens me dado Que eu não mereci No teu amor No teu amor Eu recebo Antes de pedir Tua graça Me sustenta Tua mão Me orienta E eu descanso Em teu cuidado Pois tu és T billions Pois tu és Tão bom Pois tu és Pois tu és Pois tu és T Uno Pois tu és Amém Amém Esse hino está falando, pois tu és tão bom Quando vocês estavam cantando, quando os heraldos estavam cantando Eu estava olhando para vocês, que eu estava aqui pertinho, aqui da orquestra E pensando naquilo que o doutor Marte tinha falado Todos nós educamos e somos educados Quando você está aí tocando, você está nos educando A termos ouvidos mais afinados A termos um coração mais agradecido Quando eles estão cantando, quando alguém está aqui pregando Hoje nós viemos aqui louvar Eu não ia falar nada O doutor Afonso falou, Mara, você pode falar alguma coisa Então eu fiquei pensando Que, né, ouvindo aqui a mensagem Eu fiquei pensando o seguinte Quando eu fui em 1986 fazer teologia lá no Ena Longe da minha cidade, educandário nordestino adventista E quando eu estava já no primeiro ano da faculdade Meus pais não eram adventistas A minha mãe me buscou e falou assim Mara, você deveria fazer outro curso Muitos pastores fazem teologia e não são chamados E você deveria fazer outro curso Meus pais nunca foram de exigir nada Mas sempre foram de sugerir E eu falei, então, eu vou para o IAE E vou fazer pedagogia Ela falou, para o curso de teologia Faz outro curso Depois você termina E eu amava a teologia Eu não queria parar a teologia Então eu vim Em 1987 Eu vim aqui para o IAE E comecei o curso de pedagogia E fazia junto com teologia Para não parar Porque eu amava Quatro anos eu passei aqui Na FAED De azul e branco Por isso que eu vim de azul e branco hoje Eu e minhas amigas Nossos amigos Alguns estão aí Porque a gente vai tirar foto no final E foram quatro anos aqui De crescimento De aprendizado De louvor a Deus Por tantas bênçãos que Ele concedeu Hoje, quando nós estamos Comemorando os 50 anos de FAED Eu agradeço a minha mãe Eu acho que foi inspirada por Deus Para dizer Eu iria fazer outro curso Hoje, 80 de 30 e poucos anos Que eu tenho de ministério e magistério 85% dele foi na área ministerial Mas o meu ministério Ele não teria sido o mesmo Se eu não tivesse cursado pedagogia Nessa instituição Então eu agradeço Não só em meu nome Eu agradeço em nome de todos os alunos Eu agradeço aos nossos professores Aos funcionários E hoje, todos aqueles que fazem a educação Porque todos nós estamos educando Quando nós cantamos Como a Morgana estava ali cantando Quando nós tocamos Quando nós pregamos Quando nós oramos Então nós queremos terminar Essa programação Louvando a Deus Através da oração Se coloque de pé E vamos terminar É agradecendo a Deus Amanhã estaremos aqui de volta Para continuar essa festa tão linda Vamos orar Pai amado É com muita gratidão Senhor Que estamos aqui na tua igreja No teu santo templo E aqui Senhor Nós aprendemos de ti Todos nós educamos E somos educados Todos nós que buscamos fazer a tua vontade Seguir o teu santo ministério Nós estamos dispostos hoje A ouvir a tua voz Vem nos tornar Senhor Pessoas dignas De sermos chamados De teus filhos Que no nosso andar No nosso deitar No nosso levantar No nosso dia a dia Através da bondade Do sorriso Do carinho Da amizade Do companheirismo Possamos expressar O quanto Senhor Nós te amamos E nós te servimos Leva-nos de volta O nosso descanso E traz-nos amanhã E aqueles também que estão Nos acompanhando online Para este momento De alegria De festa espiritual Em nome de Jesus Te oramos Amém Amém Uma boa noite Cumprimente quem está pertinho de você Dê um feliz sábado Dê um abraço Mara Anuncia aqui Os ex-alunos Para subir aqui Para tirar Todos os ex-alunos De pedagogia Estão sendo convidados A virem à frente Para nós tirarmos Uma foto aqui Oficial A minha espera Ter alma Sobre mim Os tarautos Estarão Estarão Foram E aí E aí E aí